Presidente, a bancada do PSOL discutiu de maneira profunda essa matéria, em determinados momentos até com posições diferentes na bancada. Os reitores brasileiros legitimamente estão procurando fazer com que as suas gestões possam se viabilizar. As universidades passam por um período dificílimo, ainda mais com emenda à Constituição, que congelou os investimentos na área de educação por um período de 20 anos. No entanto, a aplicação de uma lógica de financeirização com a possibilidade da ampliação do poder do capital privado na determinação de políticas nas universidades públicas não nos parece o caminho mais adequado para viabilizar a sustentação das universidades públicas brasileiras. Por esse motivo, a bancada do PSOL orienta o voto não a essa matéria.